Vamos colocar de novo, olha esse assunto que ela contou aqui, não foi, Anny? Foi, pode rodar de novo, gente. Acho que é a Emily. Oi, Faustão, eu sou a Emily e hoje eu vim contar uma história que aconteceu comigo muito estranha, muito aleatória. Eu marquei que ele conheceu um cara no aplicativo e ele simplesmente chegou super estranho. E aí ele começou a agir mais estranho ainda e teve que ir no banheiro. Ele não voltou mais, foi embora, paguei a conta, fui tentar mandar mensagem, não me respondia e eu não sei o que aconteceu e quero saber se alguém consegue me explicar o que está acontecendo hoje em dia. Agora ele vai saber, né? Porque você mandou ver, Emily, ó. Você quer colocar em votação? Vou botar em votação se a galera acha que vale a pena, se dá para conhecer alguém legal pelos aplicativos de relacionamento. Lembra que o Datena fala toda hora do golpe do amor que acontece mesmo, hein? Hoje em dia tem muito, né? Está bem comum isso. Você já entrou nesse negócio, João? Não, nunca entrou, hein? E não, mas falando que o doutor Arthur vem aqui para falar... Arthur Dian, delegado geral. Vem aqui para falar sobre isso, que tem que tomar cuidado, gente. Às vezes a pessoa que está falando no aplicativo não é a mesma que vai estar lá te esperando. Sim, mas no caso aí o cara apareceu e foi ao banheiro e sumiu. Até a foto também, porque tem muito Photoshop, a pessoa fala que é linda, maravilhosa, o cara também... Foi gente famosa que não tem nada a ver. Aí aparece com fulano e tal. Os amigos meus já já tomaram na cabeça, porque a mulher falou uma gata lindona e tal. Chegou lá, não tem nada a ver. O cara nem entrou para falar com ela. Saiu fora porque a foto era uma coisa e ela completa a outra, completamente diferente. Isso é difícil acontecer. Ó, eu vou estar de roupa atrás, eu vou estar de roupa atrás. Muito difícil, né? É muito difícil acontecer com a foto, não corresponde à realidade. Seja do homem ou da mulher. Isso é muito raro. Você vê, o homem tem mais cara de pau de fazer isso, né, Faustão? Marca com a menina, ela está lá esperando. Se fosse o contrário, se fosse o cara sentado lá. Yasmin, a mulher não vai em cara? Não, foi o que aconteceu com o cara. Essa mulher não foi? Não, no caso, ele que foi embora. A mulher ele ia embora? Não, espera um pouquinho. A mulher ele ia embora ou ela sentaria com o cara? Espera aí, mas a mulher marca com o cara que nunca viu. Chega lá. O cara vem lá com a cara do prédio e chega lá. O cara é um monstro. Elas de fins de cega, sei lá, qualquer coisa. Ele vai embora, pô. Primeiro, eu concordo muito com o João. Eu estava falando isso também lá atrás. Eu acho que é um perigo isso, de marcar com uma pessoa que você não conhece. Principalmente com as mulheres. Super arriscado. Estou apresentando hoje, já está difícil, imagina, no escuro. Não, é muito, muito perigoso isso. Tem que tomar muito cuidado, por favor. Tem que ser lugar público, inclusive, com pessoas em volta. Não façam a besteira de ir para a casa da pessoa, porque realmente isso é muito perigoso. Mas eu vou falar uma coisa que pode ter acontecido também, tá? Isso já aconteceu comigo em Nova Iorque com um cara muito tempo atrás. Ele ficou... Eu não conheci ele por aplicativo, né? Já conheci ele, fui um desde com ele, tá? Ele ficou com dor de barriga, foi para o banheiro, teve dor de barriga, não tinha papel. Ele ficou muito tempo lá tentando pensar como tirou a meia, usou a meia. Eu só vi ele voltando sem uma meia no pé. E ele só foi me contar isso muito tempo depois. Então, assim, pode ter acontecido um problema também com o menino, né? É, o cara pode também, né? É, o cara pode também, né? Mas ele chegou estranho. O cara tem dor de barriga, né? Falta, afinal de contas. Mas, peraí. E a Emerson também. A Emerson pode ter passado isso. O cara chegou, imaginou uma coisa e viu a Emerson e falou, nossa, é muita mulher, muita areia para o meu caminhão. Não, não é só isso. O cara, de fato, pode ter chegado passando mal, começou a ficar mais estranho, né? E passou por um problema. Você já teve...